Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PôquerCast do Grupo Super Pôquer, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Alex Gelinski, lenda do pôquer brasileiro, lembrando, claro, que o PôquerCast é trazido a você por Bodog, pela Suprema Pôquer, pela Pay for Fun e pela SX Pôquer. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários do nosso e-mail é Nosso telefone é 31975189609 para entrar no nosso grupão do Telegram ou para, claro, mandar áudios. Eu peço que os áudios sejam sempre por WhatsApp e hoje é um programa cheio de áudio. Aguardem! Bora de notícias, então! Vambora de notícias, mas é a última chance que a gente tem de lembrar a ouvinte, a ouvinte, que está chegando o Golden Spade Poker Open, 10 anos, a maior série de pôquer da história do Bodog. Começou lá em 11 de outubro e termina em 16 de novembro. Foram e está sendo, né? Mais de 10 milhões garantidos com baís de 7,70 a 1.055 dólares, ou seja, para todos os gostos, para todos os bolsos e você pode jogar a partir de 1 dólar, claro, 150 eventos na série, incluindo o principal de 350k com main event, mini main event, main event matutino e micro main event, duvido que o ouvinte nosso acorde para o main event matutino, mas está anunciado, professor. Boa! Bom, então notícias, então, o Tablet Sap é a Europa, né? Os brasileiros andaram aparecendo em retas, em traves e companhias. E partindo o meu coraçãozinho, Marcelo Lanza, nós vamos chegar lá, claro, nós vamos chegar lá na esbarrada que nós temos no bracelete, mas eu continuo a nossa cobertura com o evento número 5, Colossos, que o Gabriel Baleeiro, a gente já tinha falado dele no primeiro programa e aí ele consegue uma 25ª colocação, arruma mais 5.655 euros, lembrando o bain foi de 500 euros, quer dizer, já deu uma bela frirolada, já tinha dado, né professor? Só está melhorando a situação. Só está para frente, só está julgando para frente. Exatamente, está no lucro, na maciota. Aí o evento número 6, Pot Limit Omar, 5 mil dólares de bain, Felipe Mojave Ramos, fica a ITM, 26ª colocação, 10.232 dólares. A gente pula direto, Lanzinha, para o evento número 7, No Limit Hold'em Six-Handed, 1.650 euros a entrada, 60ª colocação, aquele ITM baixinho, ele de novo, Felipe Mojave Ramos, 2.490 euros. Ou seja, recuperou o bain, ainda deu uma sobrinha e aí a gente chega no evento número 8. Evento número 8 não teve brasileiro na reta final não, Lanzinha, mas 25 mil dólares de bain, merece um destaque especial, claro, aqui no PokerCast. O primeiro colocado foi o Pofua, da Malásia, um gigante do game. Cravou que foi o seu primeiro brancelete, 482 mil euros. Segundo colocado foi o sul-coreano Gabiong Kim. Aí olha só, terceiro colocado, Sean Deeb, quarto, Daniel Negrano, sexto, Ben Heath. Ou seja, mete o torneio caro, sempre os mesmos caras, Daniel Negrano esbarrou aí no bracelete, Sean Deeb também. E aí a gente vai para ele, evento número 9, Short Deck, 91 entradas, 2.200 euros de bain, Marcelo Lanza. Acompanhei essa reta final como se fosse o galo em campo, viu? Infelizmente, acabamos ficando na terceira colocação. Felipe Mojave Ramos pegou o pódio e levou a medalha de bronze, 21.416 euros. E foi uma montanha russa, viu, Lanzinha? A reta final, vou te falar. Teve na ponta, teve no meio, teve na zona de baixo da tabela e acabou caindo na terceira colocação. Que dó, hein? Cara, eu acompanhei pelo Instagram dele, acompanhei... Cara, que dó. Que dó. Tinha a hora que você falava, agora vai, agora vai, agora vai. Não foi, voltou, tirou um, puxou. Que dó, cara. Que dó. Ele que persegue isso, né? Um objetivo, claro, dele, de todos os jogadores profissionais de alto nível. Mas ele é um cara que senta mesmo e joga tudo, e que joga todas as modalidades, e que tá em todos os eventos. E que dó, mas eu tenho certeza que não tem como escapar, uma hora vai bater. Vai bater. Não tem escape, exatamente. É o seguinte, tá rodando a zona de classificação, então ele vai puxar, quem sabe, com essa citada aqui, porque hoje tá tendo mais um high roller lá, ele tá junto com o Sean Dibb, junto com o Daniel Negrano. Quem sabe semana que vem a gente chega com sorrisos e mais um bracelete pro Brasil, Lanzinha. Boa. Pra passar o Dima do WCUP? WCUP take 2, né? A gente lembra que o Pokestad sofreu um ataque hacker no DDOS, na reta final do WCUP, então eles criaram esse take 2 do WCUP com garantidos gigantes, e claro que deu o Brasil destaque para o Pedro Dibb, que pegou uma segunda colocação no main event medium pra 488 mil dólares, e no evento low, deu o Brasil em duas posições no pódio. Foram 27.914 inscrições, Lanzinha. Repetindo, 27.914 inscrições. É nego pra chorar. Bizarro, né, cara? O César Antenori chegou no heads up, levou 241 mil dólares, e o Bruno Sequin levou a terceira colocação pra 154 mil dólares arredondando, e claro, no take 2, Padilha fez mesa final, Lúcio Lima fez mesa final de Pote Limit e Omarra, ou seja, nada de novo no Brasil no Poker Online. Nada de novo. Continuamos puxando tudo, senhor. Exatamente. Cara, é a nossa última notícia do dia, é que o Filipinho lá vai dar as caras por aí, cara, é a cara, é o embaixador do WPT, é isso? Exatamente, Marcelo Lanz, exatamente, aí eu tenho discussões importantes, cara, o WPT pega, anuncia o FWive, né, eles estão prestes a serem hosts do torneio de final de ano que eles vão fazer lá em Las Vegas, um torneio gigante e tal, e eles anunciam o FWive. A primeira coisa é o seguinte, o FWive sem pet, quer dizer, o FWive free agent é uma coisa meio curiosa, né, a gente inclusive falou recentemente que ele tinha passado a ser embaixador de um site de poker que ia trabalhar com criptomoedas, você lembra disso, professor? Não lembro. Eu lembro do site. É, a gente deu a notícia aqui que o FWive estava sendo embaixador do site, e o site é o seguinte, quando a gente anuncia a criação de um site, seis meses depois a gente não ouviu falar dele... Não deu certo. É sinal que deu com os burros na água, né, o rolê. E aí, o WPT vai e contrata o FWive, e o que a gente pensa? Pelo menos nós dois, se não ouvinte, eu e você pensamos o seguinte, óbvio, né, velho? FWive é um nome óbvio pra qualquer patrocinador, é um dos gigantes do poker, dos maiores jogadores de poker de todos os tempos. Quem ouve o PokerCast sabe que tá ouvindo dois caras que são completamente apaixonados, alucinados com esse homem maravilhoso. Exatamente. Quem ouve já sabe, não precisa deixar bem claro isso, nem precisa. Nem precisa, professor. Não custa falar, porque pode ter alguém chegando hoje, né, embarcando nesse trem aqui hoje, mas quem é das antigas sabe. Agora, a minha pergunta é o seguinte, considerando o FWive, o gênio que é do jogo, mas o cavalo selvagem que ele é, professor... Cavalo selvagem, gostei, gostei da analogia. Eu fico pensando quanto o WPT vai conseguir botar FWive sentadinho pra gravar propaganda, pra fazer negócio, pra pregar o pet, coisa simples como pregar o pet no peito. Eu acho que vai ter que contratar uma pessoa 24 horas por dia pra deixar do lado dele, pra que ele seja, cumpra as funções de embaixador do WPT dele, viu, professor? Cara, você é reduca também, viu? É reduca. Imagino, assim, pensando por alto, por tudo isso que você falou, que também deve ter sido uma bela de uma paçoca de dinheiro magistral pra ele, porque ele mesmo é meio, vamos falar assim, ele é meio avesso a esse tipo de coisa, assim, claramente, né? Mas, às vezes, bem conversadinho, né, pagando bem direitinho ali, e fala, ó, se não fizer, então tá. Então tá. Tipo, então tá. E agora também que ele tá liberado pra ajudar em tudo quanto é lugar, e eu acho que é isso que você falou, é uma escolha mega óbvia, assim, você ter o PhilHive, o monstro sagrado do game, com o pet da sua marca, é algo, assim, é algo que eu gostaria de ter o prazer pra falar aí. Exatamente. Aliás, que se diga, não é qualquer marca, né? É o WPT, pelo amor de Deus. E a gente encerra a sessão de notícias, lembrando que a Pay for Fun é a sua carteira digital com cartão pré-pago, aquela carteira que deposita e saca em todos os sites, e dessa vez não tem áudio do Garridão, não, professor Marcelo Lanza. Quem me mandou um áudio, aliás, o primeiro áudio dele nesse programa, porque lá no final tem outro, quem me mandou um áudio falando que baixou pelo link foi o querido Matheus Viana, do Rio de Janeiro, e fique com o áudio do querido Matheus. Aí, devidamente cadastrado na Pay for Fun, valeu? Pô, obrigado aí mesmo, Calil, obrigado aí por ter tirado a dúvida, obrigado pela indicação também, achei um serviço do caralho, muito maneiro, e muito útil, valeu? Daqui a pouco já começaram a jogar o joguinho, e aí já tô conseguindo já fazer transferência e tal, porra, obrigado mesmo, agradeço aí. Aí sim, que homem, esse é Matheus Viana, ajudando a resolver o problema de depósito e saque da vida dele, e ao mesmo tempo ajudando o PokerCast, muito obrigado, obrigado Matheus, obrigado pelo elogio, semana que vem voltamos com o áudio do querido Rodrigo Garrido, e vamos pra entrevista de Alex Gelinski. E chegamos à entrevista do nosso episódio fantástico, Alex Gelinski, que satisfação, que homem, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Pô, cara, satisfação é minha, escutei vários mitos sagrados falarem aqui nesse podcast, e poder estar aqui agora trazendo alguma informação, falando algo é muito satisfatório pra mim. Maravilhoso, não vai ser alguma informação, é informação pra caramba, uma carreira muito longa, uma carreira muito fantástica, como disse Marcos Schett, são 15 anos, grindando, vivendo do game, teve time, joga caro, e é muita história, é claro, eu já vou começar agradecendo aqui quem me ajudou com a pauta, claro, o meu querido Marcos Schett, Dan Almeida, Mestre Felipe, Pevigar, Zinhão, enfim, essa turma toda que já colaborou com a pauta, daí você já imagina o que é que te espera, né, Gelis? Cara, que bacana ver esses nomes aí, que é até curioso pra ver o que pode ter falado. Exatamente, tenha medo, inclusive. Alex, começa com a pergunta clássica do PokerCast, quem que era o Alex antes do pôquer? Ah, boa, cara, acho que legal, começa assim, na real, acho que, vou começar, vou dar uma abreviada, né, em 2004, em 2000 eu vim morar em Curitiba, inclusive não precisa abreviar, viu, nós temos um tempo infinito aqui, vamos que vamos, o tempo é nosso. Cara, em 2000 eu morava aqui no litoral paranaense, em 99, pra ser mais exato, em 2000 eu vim morar pra cá, e me apaixonei pela área de recursos humanos, abri uma empresa, fui funcionar, acabei virando gerente dessa empresa aqui, e abri uma empresa em 2004, com a minha mulher, ela era minha sócia, meu braço direito, minha gerente, tudo mais, e pré-pôquer, eu fui empreendedor, e tipo, minha empresa chegou ali até, era uma microempresa, na verdade. De que? Essa empresa, ela tá aberta até hoje, ela não é mais minha, há um bom tempo já, e... Uma empresa de que, Alex? Lá por 2008, 2009, que eu fui conhecer o mundo do pouco, então até isso, eu era empresário, né, respondendo mais assertivamente. Perfeito, era uma empresa de que? Era de recursos humanos, só que a gente trabalhava um pouco da forma inversa ao cotidiano, enquanto normalmente as empresas de RH, elas procuram funcionários para as organizações, a gente procurava as organizações para os funcionários, então como se fosse um headhunter, ao contrário, entendeu? A gente se especializou em quais eram as melhores formas de procurar emprego, como elaborar um bom currículo, como desenvolver o networking, ou seja, a gente era tipo um personal trainer daquela pessoa que queria uma transição de carreira, é mais focado para executivos e para gestores, né, e, enfim, daí a gente procurava, muitos profissionais, por exemplo, queriam trocar de país ou de estado, então, tipo, é difícil você estar morando em BH e querer vir trabalhar em Curitiba ou vice-versa, daí a gente ia lá, mapeava o mercado, conhecia as oportunidades, divulgava o perfil do profissional, aproximava ele, às vezes tinha que ser feito isso em sigilo, que nem sempre você está fazendo a sua transição de carreira e pode ficar aberto, ainda mais se você é um auto-executivo, né, então é algo bem bacana, cara, tipo, eu gostava muito disso, inclusive. Que legal, qual é a sua idade hoje? 40. 40. Com 40 anos, quer dizer, a gente está falando em 2004, são quase duas décadas, é ousado, um menino, né, de 20 anos de idade, de 22 anos de idade, está fazendo esse trampo, devia ser um desafio e tanto, né, cara, foi, tipo, eu era bem mais estemido, inclusive, nessa época, né, eu lembro que, quando eu decidi fazer isso, eu tinha um grupo de amigos ali da empresa que eu trabalhava, que eu era gerente, nós éramos, na verdade, em três gerentes, se eu fosse levar em conta, não digo pessimismo, mas a visão ressabiada das pessoas na época, eu não teria feito, né, mas, tipo, fui lá, e eu lembro que eu levei, mais ou menos, uns dois, três meses para desenvolver a ideia, e daí já coloquei o dinheiro, já fui abrindo a empresa, meio que sem medo, não sei se eu faria esse tipo de coisa, hoje em dia, ou se eu entusiasmaria alguém para fazer, mas, na época, foi muito bacana, acho que foi uma mega experiência, porque, já comecei a gerar minha própria fonte de renda ali, e vi que, que dava para empreender, dava para fazer, e acabou sendo muito bom. Alex, outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, fazer isso em Curitiba é mais difícil do que fazer isso em qualquer outro lugar do Brasil, porque você falou em pessoas ressabiadas, talvez o curitibano tenha uma característica natural ali dele que seja a mais desconfiada, talvez a menos, é difícil falar isso de uma forma, no mundo politicamente correto, mas, assim, o curitibano, ele é meio, ele é pouco sociável em comparação com outras partes. Mas, cara, não precisa, não precisa ficar ressabiado de falar isso, na verdade, o curitibano, ele tem orgulho disso, ele é, Curitiba foi considerada cidade modelo lá atrás, hoje em dia, nós não temos mais essa, digamos, essa característica, foi se perdendo ao longo do tempo, mas, se você pensar em grandes inovações, Curitiba sempre foi aonde se testava, desde os pontos de ônibus em tubo, lixo que não é lixo, ou seja, eram várias inovações que colocavam primeiro em Curitiba para ver como que o povo aceitava aqui, nossos moradores, e se aqui passasse, aqui em qualquer cidade tinha chance de ir bem. Então, na verdade, a gente até tem que ser orgulho. De voltar para usar a expressão do pôquer. É um povo bem mais tight, digamos assim. Sim, perfeito. Perfeito, que demais. E como que o pôquer entra na sua vida? Cara, até me fez lembrar que tem uma parada engraçada nisso. Eu lembro que, primeiro que eu acho que eu não cheguei a citar para você, eu era ex-enxadrista, então a minha grande paixão, fora a minha empresa, meus negócios e tal, eram minhas horas vagas jogar xadrez. Tipo, mergulhei no mundo de xadrez um bom tempo ali, mas era um belo capivara, não sei se você conhece esse termo no mundo de xadrez. Não conheço. É tipo um dom que, talvez eu esteja me subestimando demais, mas se você pensar até os caras que a gente sabe que eram ex-enxadristas no meio do pôquer, eu vou estar abaixo ali daquela linha próprio. Tem o Vini Marques, que era mestre, o Crema é um bom jogador de xadrez, o Will é um bom jogador de xadrez, então eu sempre fui um capivara ali. Quem jogava sabe do que eu estou falando. Mas você me perguntou sobre como o pôquer entra, daí eu lembro que teve uma vez que eu fui pedir para colocar uma TV a cabo em casa, e o cara chegou aqui, eu conversando com ele, um instalador, falei, cara, tem canais que passam tudo quanto é tipo de esporte, daí o cara falou, o cara tem, tem a SPN aí que passa um monte de coisa, daí eu perguntei para ele, cara, passa xadrez? Daí ele falou, não, cara, eu já ouvi falar que passa pôquer. Daí eu pensei comigo, cara, o que tem a ver pôquer com xadrez, né? Então, na verdade, eu tinha até um certo preconceito, porque eu ficava pensando, pô, xadrez, o jogo dos reis, coisa e tal, por que que não exploram o xadrez e o pôquer ali começando a bombar? E já nessa semana, quando rola isso, eu lembro que eu fui aqui no CXC, que era o clube de xadrez em Curitiba, jogar, e cara, não dava para jogar xadrez ali, porque os caras estavam pegando as pedras do tabuleiro para virar ficha e estavam jogando pôquer no clube. Cara, e eu meio revoltado, pensando, cara, o que é isso? Eu lembro esse baralho, esse jogo de cartas aqui, eu querendo jogar xadrez. Enfim, daí calhou do meu sogro, fui na casa dele, ele também jogando pôquer, ele me ensinou as regras, minha sogra jogava, em cinco minutos eu aprendi a jogar o pôquer fechado, e o resto é história, né, cara? Eu lembro que, obviamente, tinha aquele, como que eu posso dizer, aquele receio de perder minhas fazendas jogando pôquer, a parte boa que eu não tinha fazenda para perder, e todo aquele medo. E daí comecei a investigar, comecei ali com o pôquer fechado, e não queria colocar dinheiro algum, em local algum para jogar, eu queria só entender como era. Eu lembro que tinha um jogo de dinheiro fictício, mega jogos, acho que era o nome de jogo, alguma coisa assim, e fiquei ali entendendo como era. E ali naquele chat, daquele jogo, eu conheci um cara que era português, na verdade, me apresentou umas outras pessoas, e eles compartilhavam senhas de free haul. E foi aí, inclusive, que eu fiz a minha primeira amizade no meio do pôquer, não sei se você conhece, mas era o Vitor Garcia, o antigo tiozão do posto, lá do Orgut. Tiozão do posto, campeão do BSOP de Curitiba, inclusive. Exato, não, você conhece, sabe o que eu estou falando, né, ele meio que hoje em dia não está muito no mundo do pôquer, mas é um cara que eu lembro sempre que eu começo a relembrar esse começo lá e tudo mais. Enfim, daí eu entro nesse grupo, cara, vou desenvolvendo aqui a história, tá, daí eu entrei nesse grupo. E a parte bacana é que daí começou a rolar muita senha, muito free haul, só que tinha um empecilho, né, tinha que, esses free hauls rolavam no meio da tarde. E como a gente falou ali anteriormente, eu tinha uma empresa, e era SIC, então, como a empresa era minha, coisa e tal, e a minha empresa já estava um tanto quanto segura nessa época, eu comecei a sair por volta de umas duas, três horas da minha empresa, vim pra casa pra aproveitar toda essa senha, essas senhas de free haul, que iam até umas cinco, seis horas da tarde. E aí que eu acho que é uma parada, eu tive esse privilégio, cara, de ter uma empresa e poder abdicar do meu horário da tarde, minha esposa me ajudar e fazer, eu conseguir desenvolver tudo isso, e eu montei minha banca aí, você entendeu? Tipo, mas era muito free haul, então eu lembro que o dia que eu conseguia gerar menos dólares, assim, com esse, tipo, com ROI de 100%, porque eu, né, chance zero de eu perder grana, o dia que eu gerava menos, assim, eram uns 50 dólares, 40 dólares, e isso começou a me atrair, porque 40 dólares hoje não são os 40 dólares de 15 anos atrás, e na real eu podia, eu não precisava usar um dólar dessa grana. No entanto, que eu fiquei um bom tempo jogando free haul, acumulando essa banca, até que rola um free haul de um site, que eu nem lembro o nome, que era um 10 mil dólares garantido, era tipo um mega evento dos free hauls na época, e eu consigo um terceiro lugar, assim, até eu ia dizer que o meu primeiro big hit veio no live, num BPT, mas não, meu primeiro big hit, na verdade, acho que o divisor de águas, é quando rola ali um price de 1.500 dólares saindo do zero, e a hora que eu vejo eu tenho 3 mil dólares de banca, tipo, saindo exatamente do zero sem depósito algum, e aí, tipo, as coisas vão acontecendo meio que se encaixando, porque eu sempre faço aniversário do meu começo no poker, quando a minha, eu costumo dizer que é quando a minha filha faz aniversário, porque nesse meio tempo a minha esposa está grávida, né, e quando a Michelle, que é a minha esposa, ela vai ter a minha filha, eu não posso mais fazer uso desse horário comercial, eu tenho que começar a fazer meu expediente inteiro na empresa, e jogar só depois, então eu perdi os free hauls ali, porque o free haul rolava à tarde, resumo da ópera, daí eu estou com a banca, sou obrigado a colocar dinheiro de verdade, e já estou, tipo, para a época bem treinado, porque eu lembro que até vai meu agradecimento aqui um site lá atrás que dava informação gratuita, e nem sei se eu posso fazer esse merchan gratuito aqui, o que eu tive a oportunidade de agradecer aos caras era o pôquer de strategy, na época, que você podia ir lá, e tipo, você só precisava gerar o reiki para os caras lá, e você tinha ótimos vídeos para a época, né, mas o resumo de tudo isso é que a história começa em free haul, eu consigo gerar uma banca, vem minha filha, não pode jogar os free hauls, daí eu vou para o Real Money, começo lá nos City Goals, alguns MTTs mais curtos, e daí as coisas vão acontecendo, vão se desenvolvendo. Me conta uma história, tem uma preocupação natural aí no meio, o seguinte, de um lado você está com uma empresa que está, bem ou mal, ela está te sustentando ali, eu não sei qual é a condição que a empresa está te dando naquele momento, por outro lado, você tem uma esposa grávida, e por outro tem, eu vou sentar para jogar pôquer, num mundo que era muito diferente do mundo de hoje, porque a sua filha é de 2009, e você está começando a tratar pôquer a sério, e o pôquer era tratado a sério por você, era tratado a sério pelo Ale Gomes, era tratado a sério por meia dúzia de caras em Curitiba, pelo Geraldo Campello que já estava aí carregando pedra, mas só, fora do pôquer, era um mega tabu, e uma coisa é o filho virar e falar que vai ser jogador de pôquer, outra coisa, é um cara que está com a esposa grávida, ou que está com a filha recém-nascida, começando a se encantar pelo pôquer, e levar o jogo com a profissão a sério. Sim, cara, todo começo ele é legal, coisa e tal, e tem várias histórias, assim, eu me sinto, como eu falei ali, tipo, eu me sinto um pouco privilegiado, por ter a empresa, e ela está estabilizada na época, por ter a minha esposa que acreditou sempre em tudo que eu falei, tipo, ela não sabe que eu sou um cara incoerente, que iria entrar em umas viagens sobre coisas que não fazem sentido, agora, sobre, fora tudo isso que me ajudou muito, por isso que eu me sinto privilegiado, já quando eu começo a me apaixonar por ele, pelo jogo, e eu vinha de xadrez, que é um jogo diferente, é um jogo exato, tipo, você vai jogar mil partidos com o Kasparov, você não vai ganhar nenhuma delas, é o que ele deixa você ganhar, e no pôquer era diferente, então, isso gerava a minha dúvida, tipo, acho que as primeiras pesquisas que eu faço lá, é se era um jogo de azar, ou se era um jogo que a matemática prevalecer, que, tipo, se eu treinasse, ia adiantar, já, tipo, já colocando um adendo que eu em matemática sou um Zé Ruelo, sou bem fraco, então, já sabia que se, tipo, foi meio que uma pegadinha, porque depois a matemática vai prevalecendo, mas isso é assunto para outro tema, digamos, Agora, focando na resposta da tua pergunta, cara, quando eu comecei a entender, quando eu vi os primeiros artigos, quando eu vi que existia um mundo por trás, tinha muita coisa que eu traduzia, meu inglês era bem fraco, mas eu conseguia entender que já existiam pessoas que viviam disso lá, principalmente nos Estados Unidos, então, eu já comecei a ter uma certeza, falar, cara, tipo, não estava tendo nenhuma visão de futuro, nada disso, mas falei, cara, isso daqui dá para fazer uma grana, e aí vem algumas coisas meio naturais, quando eu começo a fazer grana em dólar, ainda que o dólar na época era 3 para 1, era um momento que a gente estava meio legal até no país, ainda que a proporção não fosse tão alta, tipo, era fácil gerar uma renda mais rápida com uma moeda mais valorizada, digamos assim, tá, e aí tem, tipo, por exemplo, tem alguns momentos que eu lembro que são bem legais, que eu lembro a primeira vez que eu estou em casa, e a gente aqui em casa sempre costuma ir lá fazer uma compra do mês inteiro para não ter que ficar voltando no mercado, que eu acho que é um saco, e eu lembro que a Michelle foi sair para fazer, e eu falei, cara, não, pega esse cartão aqui, e dei para ela o cartão do Nedeller, que ali já estava na minha banca, então foi tipo um sentimento assim, sabe, falei, cara, pela primeira vez eu estou mexendo na minha banca, e agora ele já está, porque eu já tinha, já sabia que eu ia precisar em algum momento não ter nem amanhã na minha empresa, não ter nem, não ia vir tipo uma hora, eu ia começar, já estava com isso na minha cabeça de full time, e acho que tem a ver também um pouco com aquilo que eu falei lá quando eu abri minha empresa com 18 anos, eu sempre fui meio que avesso ao risco, avesso não, não era tão avesso à perda assim, entendeu, então tive essa característica meio de empreender lá, acho que ela fez sentido também quando eu fui jogar poker. Perfeito, quer dizer, o menino peitudo, que é até uma coisa curiosa, porque é o seguinte, é peitudo para as coisas, mas a carreira começa nos freeholds trocando planilha, porque o Dalmeida me conta o seguinte, cara, a caça de freehold, o Alex era o melhor cara de freehold, tinha tudo planilhado, todos os freeholds, todos organizados, então é o seguinte, eu não posso botar o meu dinheiro no negócio e ao mesmo tempo, quer dizer, tem uma, como é que chama, uma contradição nisso, porque você não quer colocar o dinheiro real no início e depois abraça a parada integralmente. Exatamente, cara, eu nem lembrava que o Almeida era já dessa época de freeholds, e lá atrás... O Dan Almeida, vale dizer o seguinte, a primeira pessoa que me ajudou no poker, as palavras dele sobre você, eu só estou aqui por causa dele. Que bom, o Almeida é um cara que eu trago no coração há um bom tempo, já que a gente sempre trocou ideia desde lá do início, e, cara, era isso mesmo, como começou a ser um fluxo muito grande, eu tinha que me organizar, eu tinha que começar a foldar alguns freeholds, inclusive, chegou essa época e comecei a ver, lembro que começava a tarde, tinha uns 20, 30 freeholds ali para jogar, para quem não sabe, cada freehold é um torneio, e aí foi mais tranquilo, digamos assim. Quando você olha em retrospecto, outro dia eu li, e eu trouxe isso em algumas entrevistas, eu li o livro do Slow Habit, o Tree Win, que ele fala o seguinte, não fique muito tempo jogando barato, seja mais ousado no bakehold, porque se você segurar demais, se você jogar com o freio de mão muito puxado, você vai demorar a crescer, demorar a desenvolver no jogo. Quando você olha em retrospecto, você acha que esse tempo que você passou em freehold é um tempo que você só deve gratidão a ele, ou você acha que se você tivesse começado a jogar real money um pouco antes, quer dizer, tivesse ousado antes, talvez podia ter gerado um desenvolvimento maior na carreira ou naquele ponto? Bela pergunta, eu acho assim, quanto ao freehold eu só fico em agradecimentos, porque eu acho que o tempo, eu fiquei um tempo bem correto no freehold, a minha filha ela fez com que eu não errasse em ficar muito tempo, porque eu realmente lá na época eu tinha, sabe quando a gente tem assim, tipo uma, quase que uma crença, eu já estava meio ligado que eu teria que jogar dinheiro de verdade, mas eu ficava nessa, cara, esse daqui é o melhor dos mundos, eu posso, daqui a pouco isso daqui pode ficar muito grande, eu virar o rei do freehold, sei lá, mas acabou durando o tempo que eu acho que tinha que durar mesmo, ela acabou fazendo com que eu me obrigasse a ir para o dinheiro real. Agora, respondendo de uma forma mais completa quanto a minha carreira como um todo, eu sempre fui muito nítico à minha banca, e aí, hoje em dia eu não sei te dizer se eu agradeço por isso, por eu não ter quebrado em algum momento e ter saído do game, alguma coisa, acho que isso não aconteceria se for pensar. Mas eu também penso que talvez se eu tivesse sido mais ousado em alguns momentos, eu estou dizendo mais para frente, me desprendendo um pouco da época do freehold, já ali para, depois de uns 3, 4 anos já de game, eu continuei sempre nos meus limites ali, esperando que a minha banca explodisse para eu aumentar o que poderia ter acontecido naturalmente ou não. Mas como eu joguei por conta por um período muito extenso, se eu vim só jogar para times há uns 5 anos atrás ou menos, então, fica isso também na minha cabeça, às vezes, será que não teria sido melhor eu ter sido mais loose quanto a banca? Às vezes, é uma faca de dois gumes, acho que talvez eu ter chegado até aqui porque eu fui tight, ou se eu não tivesse sido tão tight quanto a banca, eu poderia ter chego muito mais longe também. Agora, eu costumo sempre pensar que, tipo, cara, eu sou muito grato por tudo que aconteceu, tenho uma vida confortável, não fiquei milionário, rico, como muitos amigos ficaram, acho que as coisas aconteceram de acordo com a proporção da minha dedicação, eu sou um cara muito dedicado, mas eu tenho minhas deficiências também, tenho dificuldade para assimilar teoria, muitas coisas, eu sinto que às vezes eu tenho que estudar muito mais que um cara médio para eu pegar alguma coisa, mas eu vou lá e estudo aquilo muito mais até eu pegar, entendeu? Às vezes eu vejo que outras pessoas, hoje em dia que eu compartilho mais, vejo as pessoas conhecendo mais teoria junto comigo, que eu estou em time, eu noto que às vezes as pessoas pegam muito mais rápido que eu, mas eu vou lá depois da aula, revejo tudo que foi falado, até que eu pegue como eu vejo que é a forma natural. Alex, tem uma coisa que da velha guarda toda do pôquer era comum, o seguinte, tinha a diferença da turma do livro para a turma da malandragem natural do jogo, lá no começo do pôquer, quer dizer, porque teve uma mudança, teve uma, a teoria foi evoluindo a ponto dela ficar muito complicada hoje. Aquela teoria inicial lá do pôquer, na hora que você lia, você conseguia compreender com uma certa facilidade o que estava sendo entendido. Você era malandro de jogo, no melhor sentido da palavra malandro, quer dizer, na hora que você sentava você conseguia perceber um lance mais rápido do que a turma que estava sentada jogando? Nem sim, nem não. Acredito que a minha malandragem foi entender que eu tinha que estudar algumas coisas e pegar elas e jogar, antes que a galera meio que entendesse isso. Aí eu volto ali, como tu falei, lá atrás, como era o PokerStrat, por exemplo, lá para 2009, cara, tinha que jogar 10% das mãos e quando elas viessem ia colocar o máximo de ficha possível. Isso naquela época era uma regra de ouro. Então, acho que essa foi a malandragem, saca? Daí, tipo, rolou isso e, tipo, funcionou até uma certa época. Até uma boa época, inclusive, eu acho que o grande divisor de águas é quando os solvers começam a aparecer e o jogo começa a ficar mais complexo e tudo mais. Mas eu não diria que eu sou um... Fui um... Tipo, eu acho que eu tenho o meu talento, eu consigo... Conseguia, tipo, ter ali rompantes de talento, digamos assim, mas nada como os mitos daquela época, né, que conseguiam desfilar no meio da mesa, digamos assim, não posso dizer que era assim o meu caso. O Alexandre Gomes foi o maior jogador que você viu jogar do pôquer ao vivo? Boa pergunta, cara. É... Você pegou... Antes de você me responder, você chegou a jogar muito, a fazer muito embate com o Alê nas mesas aí em Curitiba? Porque ele chegou a frequentar uma quantidade razoável aí o circuito local, apesar dele já ter relevância mundial na época. Tipo, o Gandhi... Sim, o Gomes, eu acho que ele, se não for o maior talento que a gente teve, ele vai estar entre os melhores num bar, tipo, acho que isso é meio unânime, né? Agora, pra minha época, a minha maior inspiração foi um cara que virou meu amigo. Que quem é dessa época vai lembrar do que eu tô falando, que era o Mestre Felipe, cara. Não tem. Esse cara, ele tava todo dia na Super Poker, que era a nossa Magazine ali, né? Tipo, se abria, tava lá. Cara, e eu lembro que eu tava em Free Rolls e eu via, cara, todo dia o cara cravava o 109 e tal, cravava tal torneio, cravava tal torneio. E o Gomes, ele aparece, pra mim pelo menos, ele aparece direto no Bracelete. Eu lembro que eu tô um dia aqui, daí o Vitor Garcia lá, o VG, o tiozão do Posto, ele manda no Skype em algum lugar pra mim na época e fala, cara, você tá acompanhando, o cara tá puxando um Bracelete. Eu falei, como assim, cara, eu não sabia, ele começou a chegar alguns vídeos, aquele eyes eyes que ele quebra e a galera toda lá, aquela coisa magnífica, né? E daí sim, eu começo a entender quem que era o Gomes também. E tinha ali um celeiro de ótimos jogadores, né, cara? Então, mas o mestrão é que eu lembro assim que, eu lembro que a primeira vez que eu fui jogar alguém da liga aqui do Geraldo, que era a liga, que agora é o H2, falou, cara, aquele que é o Mestre Felipe. Eu falei, caraca, tá ali o cara, ele era tipo um ídolo ali, né? Interrompo rapidamente a entrevista com o querido Gelinski pra falar rapidamente do Suprema On Board e tá chegando, tá chegando de mais de 3 a 6 de dezembro no navio MSC Fantasia, grandes shows confirmados, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho, Chororó, Mato Grosso e Matias e muito mais. Claro que vai ter show de Gabriela Belisario com Marcelo Lanza lá no vídeo, o que? Falei na primeira vez, não vou parar de falar disso, até, né, a chegada da viagem, desde que, claro, tenha um vídeo o que pra que isso se torne possível, professor. E tem lançamento de produtos, torneios especiais, no cassino, premiação melhores do ano e muito mais, então faça companhia ao casal mais maravilhoso do pôquer brasileiro em onboard.supremapoker.com.br pagando em até 10 vezes e fique de olho que tem altos satélites. Boa! Voltamos então para a entrevista de Alex Gelinski. aqui. Nós vamos chegar e nós vamos falar dos desafios de FIFA com o mestre Felipe, mas antes eu vou voltar... Aí foi todo o dinheiro do free roll. Maravilhoso, maravilhoso. Nós vamos chegar lá, mas me conta um pouquinho antes, porque aí tem uma marra que a gente precisa fazer na história, que é o seguinte, você saiu do free roll, começou a jogar com dinheiro real. como que funciona esse início e o começo real e o crescimento para ir subindo de stakes, quer dizer, até crescer no jogo, até virar um jogador que tinha uma situação confortável para jogar com dinheiro próprio. Tá, bacana. Acho que aí eu vou começar de quando eu jogo dinheiro real até o BPT, que eu acho que é o período que as coisas mudam para mim. Perfeito. Eu começo muito focado nos city goals ali do Poker Stars, mas onde a minha banca ela começa, alavancar rápido é na full tilt. Na época tinha um city goal lá que era de 3 dólares e 30, acho que até 9 dólares, se não me engano, com 90 players. E hoje em dia eu já entendo que até por aquele city goal ele ser um número menor de jogadores, porque eu gostava muito do city goal dos 180 players do Stars, ali eu comecei a gerar uma banca muito rápida, eu foquei ali, eu ficava em 6 telas ali e cara, era impressionante. Eu lembro que o Daniel Almeida que a gente citou anteriormente, agora na pandemia ele falou que o fio de pandêmico ali lembrava 2009, mas a gente nunca teria uma realidade de 2009, eu concordo plenamente. Daí voltando, tipo, eu sentava e a minha banca foi muito natural, eu comecei a fazer dinheiro e eu lembro que na Poker Strategy lá, eu peguei uma regra que eu tinha que ter 500 buy-ins, falando em MTT, para que eu começasse a subir nível. Então aquilo seria um tanto quanto vagaroso, moroso ali, né? E daí eu vou jogando, vou jogando, vou jogando, aí a gente já está chegando, se eu não me falho a memória, em 2010 ou 2011, e eu não teria ainda a banca, só que ia rolar, já tinha a BSOP, ia rolar o BPT em Santa Catarina, o extinto BPT, que era a primeira série live que aparecia no Brasil, patrocinada pelo Stars. Posso só fazer uma interrupção? Para explicar para quem está chegando agora no pôquer, o BPT era uma série, o Brasil do tamanho de um continente, tinha o EPT, o European Poker Tour, tinha o LAPT, que era o Latin American Poker Tour, os Estados Unidos tinha a série própria, o Austrália, a Nova Zelândia tinha a série própria, e o Poker Stars trouxe para o Brasil o BPT, que era o Brazilian Poker Tour, que era um torneio paralelo ao BSOP, que na época era patrocinado pelo Full Tilt, e era a tentativa do Poker Stars de entrar no Brasil, o Poker Stars acaba cravando o pé quando ele se associa ao BSOP, mas só fazendo essa ilustração para quem está chegando agora no pôquer e não tem como entender a dimensão disso, né Alex? Sim, sim, sim. E cara, daí tipo, você vê que essa parada de gestão de banca, daí tinha um satélite lá para o BPT que ele era 215 dólares, tipo, multiplicado de 215 por mil bains ali, 500 bains, que era a minha administração, eu não poderia jogar. Daí eu entrei no satélite do satélite, que rolava o satélite do satélite, e puxo a vaga de primeira já para o satélite 215, já entro com o torneio rolando, acho que deram oito vagas, alguma coisa assim, puxo o pacote, você vê que tipo, uma coisa meio, para a época, meio mágica, né cara? Eu estou jogando ali sendo, tipo, dólares, saio do free roll, já estou jogando torneios baratos, daí eu jogo um satélite para um satélite, puxo um pacote no hotel e tudo mais, e chego lá, e daí rola que eu faço um segundo lugar, e ali dá uma grana, tipo, de aproximadamente uns 80 mil reais, que para 15 anos, hoje em dia é muita grana, mas para 15 anos atrás, era muita grana ao quadrado. Sim. E, cara, aí que, mais uma vez eu falo que eu tinha o privilégio de estar, tipo, ali, ter uma grana, poder, nem sempre você pode, tem que pegar a tua grana para pagar a conta, jogar, e entre outras obrigações. Mas onde que eu quero chegar? Quando eu vou receber já esse prize lá, eu já, como era uma empresa junto com o PS, descontei que tinha que descontar lá, e falei, cara, tem como colocar isso daí dentro do site? Eles, tem, não tem problema, acho que até gostaram da ideia, né? Eu nem peguei dinheiro algum. E aí, acho que, de fato, a parada começa a ficar séria, que daí eu tenho uma banca, de fato, meu bainho, ele sobe, tipo, ele dá um up, e tudo mais, e daí eu começo a jogar torneios mais relevantes para a época ali, e começo a grindar hard mesmo. Com isso tudo, claro, muda a qualidade dos meus oponentes, eu começo a sentir também, mas ainda, prevaleceu ali, acho que eu estava já com o jogo tão afiado, e uma confiança tão boa, e estava treinado, porque eu sempre tive essa, em algum momento, assim como essa regra do bankroll, eu também peguei uma regra de 70 a 30 para mim, que até hoje eu trago, que é jogar 70% do tempo e estudar ao menos 30, e dependendo de como tiver a minha fase, a minha carreira, eu inverto ela, eu estudo 70 e jogo 30. Acho que é uma, digamos que é uma receita do bolo ali, que em algum momento eu falei, cara, isso daqui eu tenho que seguir até o final, que se você começar só a jogar, não vai dar certo, se você só estudar, também não vai dar, se entender. Mas acho que até aí foi onde que as, tipo, foi onde eu me desprendo ali daquele jogador que não tinha certeza se ia ser profissional ou não, mas lá no meu subconsciente eu já, eu virei profissional na hora que eu aprendi a regra, né, sabia, cara, não adianta, se eu me, outra coisa legal é que tipo, aí os amantes do xadrez podem ficar bravos comigo, uma coisa que bateu muito forte bem é que, cara, eu li muitos livros de xadrez, não muitos assim, vamos pensar que tem uma biblioteca, mas eu li alguns livros, eu não sou um leitor voraz, e cara, não ganhei um real jogando, eu dei aula de xadrez lá na cidade do litoral que eu morava ainda, mas eram coisas, tipo, trocadas, e no poker já não, no poker eu entro, entendo as regras, pego o site lá que me ensina as regras, e tipo, não coloco dinheiro nenhum e já começa a pingar em dólar ainda, então, acho que é esse momento que ele interesse, eu falo, cara, como que me diz que tem uma parada que não dava grana e agora dá, e daí não tem, tinha uma, né, pensei, cara, não vou largar isso aqui, por mais que eu continue empresariando aqui no meu meio, não sabia a proporção que ia tomar, mas já era um hobby lucrativo que não pode ser ruim. Perfeito, perfeito, e isso é muito comum, né, o relato é comum das pessoas vindas do xadrez, mas quem veio do Magic também foi assim, quem veio de todos os outros esportes de mente, videogames, essas coisas, conta exatamente isso, né. Alex, como que tá o pôquer ao vivo nesse momento? Quer dizer, você tá contando uma história toda relacionada ao pôquer online, mas você vai lá, pega uma segunda colocação no BPT, em 2011, Florianópolis, como você disse, era um bain superior a dois mil reais, você já tava grindando o pôquer ao vivo de Curitiba, quer dizer, tava frequentando a liga e grindando localmente? É, acho que sempre eu tive uma, falando em proporção mais uma vez, tinha uma proporção ideal pra isso, eu lembro que ainda quando não tinham séries como o BESOPEGO, a gente não tinha um calendário, melhor dizendo, eu já comecei, quando entendi já que tinha aqui um local pra jogar, comecei nos sábados, que era o menor bain, que agora esqueci qual que era o nome do torneio do Geraldo ali na liga, e já comecei a frequentar, então, eu já tinha uma relação já com, comecei a chegar nos torneios ao vivo, eu nunca tive essa, muitos jogadores, eu vejo que eles falam que eles sentem uma grande diferença do live pro online, né, e eu sei que há diferença, tipo, é diferente se chegar, e até algumas coisas eu demorei pra sacar, mas, tipo, em termos estratégicos, inclusive nesses debates, eu sempre defendi, cara, que o que você faz com o teu stack online é muito similar ao que você tem que fazer lá, o que eu vou fazer com o Easy Ray, dependendo do stack que eu tiver online, eu não vou mudar muito pra fazer no live, eu não via, nunca vi muito sentido nisso, né, de você super valorizar a parada, alguma coisa assim, então, acho que a relação ela foi natural, e eu fui também não forçando muito live, entendendo que não é muito, você não precisa ser um mestre econômico pra entender que é, tipo, é menos oneroso e é mais prático você fazer dinheiro atrás de um computador, né, mas o poker live é o poker live, né, cara, hoje em dia eu até, como toda a minha rede de relacionamentos ficou meio vinculada ao poker, eu saio pra jogar live mais até pra socializar, os dias de hoje eu tô até meio preguiçoso pra sair de casa, teria que sair mais, mas sempre dou uma forçadinha pra sair e jogar algum torneio, alguma coisa assim. É que é um caso curioso, né, porque você vai pouco jogar, mas quando vai arrumar o dinheiro, né, fenomenal, né, que óbvio. É, já fui mais assertivo, digamos assim, hoje em dia já não é tanto, mas teve uma época que até o pessoal perguntava, cara, porque se um joga mais live, você chega no live com uma facilidade e tudo mais, sei lá, tipo, se eu fosse falar pra você, talvez uma das coisas é que eu nunca criei pra mim esses fantasmas, assim, de você jogar de frente live ou online. Talvez tenha sido algum dos fatores, né, tipo, chego lá e faço o que eu faço online e pronto, sei lá. Perfeito, e como funciona? Maravilhosamente bem, né? Alex, uma curiosidade, ninguém nunca falou disso no PokerCast, talvez porque os caras que disputavam com você lá em 2013, eu acho que o ano disso é 2013, tem a disputa do ranking Super Poker, que você disputava com o Mestre Felipe, com o Caio Pimenta, eu lembro bem quem eram os jogadores desse ranking, conta pra gente tudo, porque nem eu tava no Super Poker, eu já tava na mídia de poker, mas eu não tava no Super Poker na época, conta pra gente como é que era, porque eu lembro bem que tinha um ranking ao vivo e que inclusive era muito controverso, que às vezes tinha acusação de gente que enfiava resultado lá de torneio e que não aconteceu, que era difícil, agora, havia um ranking live e outro online em 2013? Cara, bem lembrado, acho que existia sim, você tinha que clicar e daí existia o ranking live também. Agora, não sei se é porque o meu interesse era no ranking online, mas acho que ele era bem mais popular, tipo, a disputa ela era bem mais acentuada ali no online mesmo. E tipo, esses nomes que você citou, eles até foi um pouco antes, eu lembro que o... Então, eu começo a ver esse ranking com a história lá do mestre Felipe, que ele começa a chegar e coisa e tal, era o cara aqui de Curitiba que me inspirava e coisa e tal, e daí realmente o Pimenta, acho que conquista o ranking, que daí era... os dois meio que rivalizaram, tipo, disputavam ali as cabeças, e daí quem veio matando e conquistou esse ranking uma série de vezes, acho que umas três ou quatro vezes, foi o Peçanho. Então, o Peçanho que destruía, porque o Peçanho, tipo, era um cara muito foda em termos de volume, assim, né? O cara jogava muito, assim, gerava muito resultado e tudo mais. E eu lembro que em 2012, eu acho, tipo, foi que eu comecei a pensar em disputar e em 2013, eu pensei, cara, esse ano eu vou tentar levar esse ranking. E comecei do... Foi do começo do ano até o final. Eu lembro que teve uma época ali do ano que eu larguei, fiquei bem na frente, ficou bem confortável, e a hora que eu vi o Peçanho já tinha encostado e acho que em certo momento ele passou. Mas ali, no final do ano, eu consegui recuperar a ponta e levei. E daí, depois desse ano, acho que os caras... Eu ganhei, eles falaram, não, agora não vai ter mais ranking, daí parou o ranking. E acho que, na verdade, cara, se for pensar, é algo que poderia ser, tipo, seria interessante até nos dias de hoje se mudasse a forma, que eu lembro que ele levava muito em conta ITMs, assim. Então, de acordo com o volume do cara, ele iria ter mais pontos. Então, lembro que você jogar muito gerava muitos pontos, assim, né? E se o coeficiente fosse meio próximo, tipo, do Pocket Fives, lá, que eu acho que é o ranking mais utilizado hoje pra todo mundo ver alguma coisa, daria até pra implantar, mas, sei lá, né? Ele acabou, acabaram descontinuando ali na época. Mas foi, realmente, foi um momento que eu fiquei mais visível, assim, em âmbito nacional, né? Todo mundo começou a me conhecer mais e foi também bem bacana. Você cravou aquele ano, 2013? 2013, sim. Perfeito. Hoje, pensar num ranking desse ia ser bem complicado, né? Porque na época você não tinha distorção do Super High Rollers, você não tinha o torneio de 10K no domingo, ali na GG Poker, esses eventos que certamente eles acabam distorcendo muito o ranking ou não, Alex? Eu tô viajando. Cara, eu não tinha pensado nisso e, bem, eu ia falar que até um dos pontos que eu acho que o tamanho do field de profissionais hoje chutaria que deve ser 10X a mais que na época e, na verdade, isso, assim como ele pode ser um, algo pra dificultar ter um ranking, ele também facilitaria, né? que é mais gente interessada ali, mas, a não ser que também fizessem algo dividido por, por levels, né? Por faixa de buy-in, médio, alto e baixo e, não sei também qual que seria, como que eu posso dizer, se iria atrair mesmo um público hoje em dia, né? Mas, talvez, sei lá, hoje em dia o pessoal vai muito ali pelo Pocket Fives mesmo e, e acho que é o único ranking que, que eu acho que tem. É o que ficou, né? Na verdade, tem o Random Mob pra torneios ao vivo, sim, tem o Random Mob, sim. Mas, mas pra torneio online, hoje o Pocket Fives, como o Pocket Fives, ele tem o ranking, que você corta ele por país, ele ficou muito fácil, inclusive você tem um Pocket Fives fechado, né? Você ia me contando que em algum momento você pediu pra fechar e não conseguiu mais abrir? Ah, sim, cara, acho que, eu não lembro qual foi o ano que eu peguei e resolvi sair do Pocket Fives. E daí, por algum motivo, eu queria pegar resultados, ele tá preso a um e-mail meu, que era da minha empresa, e eu não tenho mais o domínio. Daí, acho que eu tenho que mandar lá, dar um jeito de recuperar, comprovar que o Nick é meu, mas nunca fiz esse trampo de lá e pra liberar tudo. Hoje em dia, julgando o cara, provavelmente, se abrisse o seu Pocket Fives, você ia estar na parte de cima da tabela, por assim dizer. Cara, difícil te responder, porque tem muito cara jogando caro, muito cara chegando, acho que hoje em dia, pra você, como que eu posso dizer, pra você aparecer na ponta de um ranking desse, tem que ter um volume muito alto, que é uma coisa que eu não tenho, eu volume, hoje em dia, eu jogo bem menos, bem menos, bem menos dias por semana, e acho que quando você se propõe a pensar em ranking, por isso que eu acho que até que muitos jogadores, às vezes eles estão no ranking, e às vezes eles saem, daí quando eles querem disputar, eles abrem o ranking novamente lá, os Knicks, e eu acho que é porque quando você se propõe, você quer entrar nessa competição, que eu acho totalmente saudável, eu acho que ajuda teu próprio desafio, teu desafio próprio e tudo mais, tem que gerar um volume muito insano ali, entendeu? Então, respondendo mais objetivamente a pergunta, talvez, acho que eu não estaria, sendo sincero assim, acho que eu não estaria ali na parte de cima do ranking não, cara, e tipo, nem tenho receio quanto a, se isso faz parte da qualidade do jogador ou não, acho que é, mas, claro, o cara tem que ser bom, mas o cara tem que ter realmente um, tá constante ali no grind, tá aplicando um volume muito alto, e jogando os torneios mais caros também, entendeu? Perfeito, perfeito, uma última pergunta a respeito do ranking super poker, tinha prêmio no ranking? Não, cara, não tinha prêmio algum, era mais ali mesmo na... Era a glória. Era a glória mesmo do ranking, a disputa. Que demais, que bacana. E aí você continua jogando por conta, e aí tem algumas histórias, e não tem jeito da gente não entrar nas histórias, porque elas são boas demais, eu começo com o Andor Almeida falando o seguinte, Gui, eu sou ruim, ele já tinha falado isso na entrevista dele, no PokerCast, eu sou ruim de dividir quarto de hotel, eu não gosto de dividir com qualquer pessoa, e o Alex é o cara com quem eu divido o quarto, desde sempre, porque eu tenho uma questão com organização, com a porrada de coisa, com alimentação, e aquelas coisas todas do Dan, eu queria que você contasse um pouco a respeito disso. Cara, assim, tipo, talvez, não é à toa que o apelido do Dicas, do Daniel Almeida, o primeiro apelido dele é Dicas, acho que eu tive participação nesse apelido para ele. Porque, cara, ele sempre está dando alguma, sem palestrando, né, então, é oráculo, né, quer saber de, de montar uma planilha, você quer saber do Bitcoin, você quer saber, ele está ali para palestrar alguma coisa, então, ele era, dava todas as dicas. Mas, depois, nasce o vovô, não sei quem que deu o vovô para ele, não fui eu, mas, deveria ter sacadas também, que ele é ranzinza, né, Daniel, ele é um cara chato, ele é o cara que você está conversando com ele assim, de repente, ele vira com aquela cara feia, ele te dá um sermão, mas é o normal dele, você entendeu? Porque ele fica brabo que você faça algo errado. E, tipo, isso a gente traz também para esse convívio ali, de viagem, coisa e tal, é tipo um oposto do mestrão, por exemplo, dividir já quarto com mestre, dividir com almeida, né, o mestrão é, cara, é uma metamorfose ambulante, assim, né, já o dicas, ele é todo regrado, tem horário, tem que acordar, tem que estar certo, tipo, cara, eu lembro que a gente, em algumas viagens, por exemplo, em Vegas lá, que rola aquela vibe da galera ir, querer ir no cassino, ver uma roleta, alguma coisa, e tipo, às vezes até eu, tipo, eu não sou muito de game, coisa e tal, mas me pega de eu ficar ali na beirada do crepes, vendo os caras jogarem, acho que legal, cara, não tenho dicas, ele tinha horário lá, 11h40, deu 11h40, aí ele falou, falou, galera, tipo, todo mundo, não, fica aí, coisa e tal, olha, tipo, 11h40 em Vegas é, tipo, 8h a noite pra nós, não, e ele não, ele pega, ele vai estar no, tipo, a cidade inteira tá acordada, ele ia lá, ia, tipo, ia descansar pra outro dia jogar, e tipo, essas coisas que são, fora a minha amizade dele, sempre ser, tipo, sempre foi meu amigo ali, a gente é muito próximo, então, até pra trocar ideia e tudo mais, e isso ajuda você também se organizar, então, eu sou um cara, tipo, regrado também, gosto dos meus horários e tudo mais, mas com ele, isso facilitava mais, então, a gente, ele realmente, ele divide quarto com muito, muito pouca gente, assim, mas comigo ele sabe que as coisas vão andar meio em ordem, digamos assim. Perfeito, quer dizer, você tá sob uma, uma batuta militar ali, você tem, porque uma coisa é 11h40, seu horário dele, a outra coisa é 11h40, virar o horário seu, porque você tá com ele, né, é mais ou menos aquela coisa de ter o cônjuge vegano, que torna a outra parte também, de tabela ali, meio vegano, porque, porque um é. Exatamente, bem por aí. E quer dizer, ele exige o cumprimento de horários, esse tipo de coisa, ou não? Quer dizer, não sabe? Não, cara, mas acho que pro bom convívio, meia palavra basta ali, né, você viu que você tá incomodando o cara, tipo, e eu também gosto, na real, tipo, uma das coisas que a gente tinha, se em algum momento alguém ia chegar depois, no quarto, o torneio acabou depois, alguma coisa assim, fazer o mínimo barulho possível, né, tipo, não vir com um amigo trocar ideia depois, porque a pessoa tá descansando ali, e se acaba ferrando com o dia do cara que tá dirigindo o quarto contigo ali, que ele vai jogar no outro dia também, né, então, a gente se entendeu ali, acho que foi meio que rápido, a gente se entendeu algumas regras ali, pra que os dois viajassem, tipo, desse pra descontrair, mas também, não buscassem os objetivos, que é ir atrás da grana, né, a gente tá viajando, na verdade, por mais legal que seja viajar, jogar pôquer, você tá indo atrás de, de praz, né, de ganhar dinheiro, e de pagar as contas, e tudo mais. Perfeito, ainda tem uma história do Dan, sobre uma das primeiras viagens do live, palavras dele, a gente era quebrado, dividia dois litros de gasolina, e saem você, ele, e eu sei que o Carlos Lawton, tá na viagem, que é um cara das antigas do pôquer, fazer um discurso, a respeito da obrigação dos senhores, de ficar ITM, eu vou te deixar contar essa história, por favor. Cara, você conhece essa fera, o Carlos Lawton, faz um... Cara, eu lembro de nome dele, do começo do pôquer, eu não sei se eu o conheci pessoalmente, não. o Carlos Lawton era outro mito aqui, porque, dentro do, dentro do nosso mundo aqui, da liga, ele chegava em todos os torneios live, então era impressionante, cara, e ele é um cara mais velho assim, mas que ele chegava muito, tinha um jogo bem sólido, mas enfim, pra essa história que ele fala, a gente ia de carro pra São Paulo, até pra... Era até mais divertido, né, cara, e pra não... A passagem aérea era muito cara, coisa e tal, a gente tá indo pra um BSOP, e... Cara, aí é bem antigo mesmo, se duvidar, é antes do meu BPT, se duvidar, mas eu não vou saber bem o ano que é. Cara, e tipo, ir daqui pra São Paulo, são algumas horas, para o trânsito ali, a gente fica parado, e eu lembro que o Carlos Lawton, ele começa com... Como que eu posso dizer? Com um discurso assim, que, cara, eu esqueci o nome do cara que foi campeão brasileiro, aquele tipo, era o Marcos... Não lembro sobre o nome dele. Durã, não sei se é isso, mas... É, é um cara que foi até pro Big Brother, depois. Ah não, tá, 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 não, eu lembro que... Foi o único enxadrista que foi pro Big Brother, esse cara, mas isso é bem lá antes, daí ele conversou com esse cara, que tinha sido campeão brasileiro, e ele tava convicto que não tem como, se você chegar lá e aplicar uma regra tight, sólida, que a estrutura do PSAP, de fato, era, mas era muito boa, não tem como você não chegar a ITM. Então, segundo ele, ele falou, não, eu vou fazer ITM de todas as etapas, logo, eu vou brigar pelo Hanson, e, cara, aquela coisa, sabe quando, tipo, a gente também, na época, não tinha muitos argumentos, assim, tipo, ele era tão, ele tava, a crença dele era tão grande, e ele começou meio que, que convencer a gente ali, que tinha que chegar a ITM, que não tinha como não chegar. Que tinha obrigação. É, daí, até lembro que a gente chegou lá, quando a gente tá, a gente chega, tá com ele, fala, cara, você viu, o Carlos Alton, ele tá realmente, é empenhado nessa, de que não tem como não chegar a ITM. Cara, daí a gente tá lá, senta, e tem uma fila pra registro, eu com o Almeida, a gente dá uma enrolada, e a gente registra muito tempo. Deixa eu te pedir uma licença, Alex, só te interromper um minuto, primeira coisa, o jogador é o Marco Marcon, o jogador em questão, que foi campeão brasileiro, mas a interrupção foi pra falar, uma coisa que é importante ser dita na história, que o BSU apenas fez out. Sim. Ah, sim, não tinha reentrado, agora que entrou. Exatamente. E a pesquisa foi rápida, era o Marcos Marcon mesmo. Exatamente. Exatamente. Que também é um cara que, ele foi o primeiro campeão, acho que brasileiro, alguma coisa assim. Voltando, daí, cara, a gente pega o registro ali, tá sentando pra jogar, a hora que a gente vê, tá o Lauton desfilando no salão, arrastando corrente, que é o dizer de hoje em dia. Maravilhosa essa expressão, aliás. Ele tá alongando, daí o Almeida lá do meio ergue o braço, falou, Lauton, o que aconteceu? Daí ele chega, o cara todo, cabisbaixo, fala, cara, flopei lá uma trinca contra a trinca, flopei como foldar, não sei o que eu faço, agora se eu volto pra Curitiba ou não. Cara, daí não teve, né? Isso virou uma história que a gente trouxe pra Curitiba, todo mundo sabia, salve o Lauton, que é um cara super gente boa, mas essa a gente não pode perdoar que foi muito engraçada mesmo. Maravilhoso, maravilhoso, que homem, Alex Gelinski, muito obrigado pela primeira parte, inclusive, segunda parte logo, logo chega, e vamos rapidinho falar da SX Poker, que é muito mais que um clube de pôquer online, claro, o cash game 24 horas, o atendimento super especial, olha, o cash game, torneio milionário, sem taxa, isso você vai achar por aí, mas o atendimento da SX, você não vai achar em lugar nenhum, menor atendimento, zero burocracia, bônus, promoções, e qualquer coisa, liga pra mim, liga pro Lanza, que a gente resolve a parada, aqui a gente fala com o dono, aliás, eu apresento, aqui a gente tá perto demais dos donos, né, então, venha pra SX Poker, e jogue com o PokerCast, bora de redes sociais, vai, bora de redes sociais, aproveitar que você tá pra frente, vamos redes sociais, exatamente, e aí a gente vai pro segundo áudio, do Matheus Viana, pô, queria também parabenizar aí o PokerCast também, do caralho, maneiro demais, eu já criei uma rotina, toda vez que eu venho pro trabalho, chego muito cedo do trabalho, fico sozinho, e aí já ligo o PokerCast já, e já vou assistir, se tem algum episódio que eu não assisti, eu vou assistir, e vou ficar ouvindo, enquanto eu faço as coisas assim, é bom que me distrai também, a hora passa mais rápido, e aí, pô, eu tenho consumido muito conteúdo de pôquer, né, então, todo dia eu quero ouvir uma coisa diferente, entendeu, mas que o assunto ainda seja pôquer, então, pô, tá sendo maneiro pra caralho, parabéns, o último episódio foi do caralho, os últimos dois, né, o Carol Dupré e o DC, foi foda, muito maneiro mesmo, mas parabéns aí, e é isso, difundir o, difundir o Poker, pra mais pessoas, né, mais pessoas conhecerem, parabéns. Matheus, muitíssimo obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado pelo elogio, e temos mais áudio, professor, Maurício Júnior, mandou um áudio zaço pra gente, direto da Califórnia, ouve aí. Fala, Calil, beleza, cara, acabei de ouvir a entrevista do DC, nossa, sensacional, que top vai ser essa estrutura do BSOP, quem for jogar o BSOP e não ouvir essa entrevista, vai sair perdendo, com as novidades que teve, nossa, tô top demais, Calil, parabéns, hein, mano, mostro, e suas dúvidas, são as nossas, Calil, não tá com vergonha não, dale. Muito obrigado, meu querido Maurício, realmente, a entrevista do DC foi demais, uma pena, né, o senhor tá um tanto longe, pra vir pra cá jogar em real, mas logo, logo, encontramos, ou nos torneios aqui, ou por aí na Califórnia, ou em Vegas, e professor, foi, foi, ah, foi? Foi. Então, vamos de finalização, finalização, superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, é mais que pôquer, é superpôquer, na aba de clubes, você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, e no YouTube, as transmissões dos maiores torneios de pôquer do mundo, tá na mão, e um montão de coisas, bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, e na Twitch do grupo Superpoker, Alan Ferreira acompanha a reta final da Brasileirada. Dica cultural. Lanzinho, uma dica cultural completamente parcial, e outra completamente imparcial, tá bom? Participei... Curto as dúvidas. Muito justo, muito justo. Participei do Falinha Liberada, do Sierra Poker Sports, pra quem não é da nossa capital Belo Horizonte, sabe que o Sierra é o clube daqui de Belo Horizonte, que faz os eventos, faz os eventos grandes, e eles têm um programa, um podcast chamado Falinha Liberada, a nona edição foi comigo. Como tende a acontecer, quando eu tô dando entrevista, a entrevista se estendeu um pouco, sabe, professor? Fala pouco, né? Fala pouco, então acabou ficando uma entrevista de 4 horas e 58 minutos. Meu amigo! Sim, 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 4 horas e 58 minutos de papo, né? Quer dizer, dá pra você sair de Belo Horizonte, estacionar no Rio, ouvindo, eu conversando com o Renato e com o Igor, então, fiquem à vontade, fiquem à vontade. Cara, foi demais, foi, eu adorei, né? Adorei, claro, fazer parte, muito obrigado pelo convite, se é, e assisti uma série, Lanzinha, eu que quase não assisto séries, Agora tô numa fase meio seriuda, e assisti cenas de um casamento, da HBO Plus, adaptado do Ingmar Berman, de 1973, né? O diretor sueco, e na verdade não é a cena de um casamento, é a cena de um divórcio, são cenas de um divórcio. Faz parte de um casamento eventual. Eventualmente acontece, exatamente. Cara, 5 episódios de uma hora, essa série é espetacular, eu achei muito boa. Pra quem espera ação, grandes acontecimentos, não é isso que rola, grande parte do tempo são DRs acontecendo, né? Mas eu achei realmente muito boa, excepcional, investimento fantástico do meu tempo. Coisa boa. Fico feliz que o senhor curta alguma série eventual. Fico feliz. Maravilhoso. Inclusive, hoje em dia tá tendo muito esse modelo de série de 5 episódios, 6 episódios, que eu acho que ela ajusta muito a quem não tinha paciência de ver séries longas, normalmente com uma temporada só, ou duas ali, o que ajusta bastante, eles tão pegando um público interessante com isso. Maravilhoso, inclusive eu, né? Cara, essa semana saiu, tô doido pra ir ver, Wakanda Forever, Wakanda finalmente está nos cinemas, e eu realmente tô querendo ver, ter uma homenagem a Charles Broadcom, que faleceu, né? Desde que ele fez o nosso querido Pantera Negra pela última vez. E eu tô sem série, porque eu resolvi jogar um pouquinho de videogame esses dias, e aí eu cheguei na minha biblioteca da Playstation Plus e tava lá, baixado, e quem tem Playstation Plus todo mês tem jogos gratuitos, você vai salvando na biblioteca. Eu tinha recebido essa dica e fui baixar pra ver, e eu, felizmente, tava no free roll, né? O jogo, o jogo que chama Days Gone, é um jogo da época apocalíptica, então, assim, estamos tratando de jogos de zumbis, o que é sempre divertido, e tô adorando jogos, que chama estilo mapa aberto, pra quem gosta de The Last of Us, o maior de todos, é... Days Gone, vale a pena, e... e bora pra cima. Maravilhoso! Como diz Marcelo Lanzamaia, Instagram e Twitter, arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia, lembrando, PokerCast é trazido a você pela SX Poker, pela Pay for Fun, pela Supremo a Poker e pelo Bodog, estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players, nos indiquem nos D5 Estrelas, inclusive e principalmente no Spotify, a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! Música 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 Música